Olá, sou a prevenção do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala 76BR e no vídeo de hoje eu tenho como objetivo falar tudo o que você precisa saber sobre a câmera fotográfica existente no jogo, tá? Os mods disponíveis pra ela, a sua utilidade geral, a munição e outras curiosidades, beleza? Então vamos embora! Como obter? Pra obter a câmera é bem fácil, basta você colocar no seu camp o terminal pessoal que pode ser resgatado aí na loja atômica de graça, caso você não já o tenha, e escolher a missão que vai te indicar encontrar uma pessoa suspeita. Ela vai te levar um corpo no mapa que vai possuir uma câmera quebrada e vai te dar uma quest que é a lista de metas. Na bancada de ajustes você pode então consertar e modificar essa câmera que você obteve. A partir do momento que você obtém a câmera pela primeira vez, outras delas poderão aparecer pelos containers do mundo pra você pegar também. São um total de 4 modificações e 2 espaços pra mods, né? O primeiro espaço pra mods é o das lentes e o segundo espaço pra colocar aparência, ok? Na aparência você pode aplicar aí suas skins da loja atômica. Existe um total de 4 lentes contando com a lente padrão inicial e a lente de visão noturna te permite um zoom de 2x, além de te permitir enxergar no escuro e o plano pode ser adquirido pela lojinha automática dos escoteiros por 5 insígnias de gambá. Já a lente de 105mm te permite um zoom de até 4x e dropa como recompensa ao final da missão lista de metas. E por fim, a lente de 200mm que te permite até 6x de zoom pode dropar como recompensa da missão diária oportunidade fotográfica. A câmera pode ser equipada em qualquer nível do seu personagem e não quebra diferentemente das outras armas, mas vai precisar de um filme de câmera pra poder tirar fotos. A munição pode também estar sendo feita na bancada de ajustes. Todas as fotos tiradas com a câmera também vão pra galeria de fotos do jogo e possivelmente está aparecendo aí na sua tela de loading. A câmera pode ser usada em missões diárias do jogo, desafios de escoteiros e pra tirar fotos em geral. A câmera também identifica o que você está tirando foto com animais, plantas locais e etc. Aparecendo uma legenda no canto superior direito da tela. A câmera foi adicionada na atualização da Wide Appalachia e provavelmente foi inspirada na Argus C3. A Argus C3 foi uma câmera de baixo preço produzida em massa de 1939 a 1966 em Michigan, Estados Unidos. A câmera vendeu cerca de 2 milhões de unidades, tornando uma das câmeras mais populares da história. Então é isso pessoal, espero ter te ajudado com este curto vídeo falando sobre a câmera, basicamente tudo que você precisa saber sobre ela, os mods, como encontrar e as utilidades dela, ok? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um joinha, dar uma olhada lá no nosso Discord e, é claro, você pode apoiar o canal de diversas formas, inclusive deixando um comentário legal aí embaixo. Tamo junto e, é claro, gostaria de agradecer todos os nossos colaboradores que já ajudam a gente de diversas formas. Tamo junto e até a próxima.